É o CH da ZO, brabo demais, ele mesmo em paz Vai suando o cabinho, vai, maneirão da voz Por essa, meu futuro esperava Faz um tempo que eu viajo e quero essa novinha Hoje não vai ter perdão, ela vai ser toda minha No escurinho do meu quarto começou a pontaria Sussurrei no seu ouvido falando assim novinha Sussurrei no seu ouvido falando assim novinha Então toma, toma E a buceta apertadinha, mais que nove, minha gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quatro na clima E a buceta apertadinha, mais que nove, minha gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quatro na clima Isso complica, isso que é foda É uma buceta viciada em piroca Isso complica, isso que é foda É uma buceta viciada em piroca Buceta na pica, rebola na pica De quatro na pica, secou na pica De lado na pica, saiu na pica Senta na pica, rebola na pica, de quatro na pica Cê toma na pica, de um lado na pica Senta na pica, senta na pica, senta na pica Flavinho Pocadão, o melhor que tá tendo Brabo demais Senta, senta, senta na pica, senta na pica Tu para não que o bagulho é pucadão Faz um tempo que eu viajo e quero essa novinha Hoje não vai ter perdão, ela vai ser toda minha No escurinho do meu quarto começou Sua pontaria Sussurrei no seu ouvido falando ou se novinha Então toma, toma E a buceta apertadinha mais que novinha gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quatro na pica E a buceta apertadinha mais que novinha gostosa Ela morde o travesseiro e vai de quatro na pica Isso complica, isso que é foda É uma buceta viciada e fioca Senta na pica, rebola na pica De quatro na pica, senta na pica, senta na pica, senta na pica Flavinho é um pancadão O melhor que tá tendo Pergunte mais Com barulho, com barulho, com barulho